O que é para continuarmos isto? O que é que pode ser aqui malta? Tem que estar dentro desta cena não estou a ver Ah ok Amo Refill Ok O que é que tem aqui? Nem este é o resto acho Nem lhe mandei granadas sequer Isto é o que? Goblin MK2 Não estamos fulgando Então e agora? Mende-me para dentro da agua Oh shit Não estou a ver Não estou a ver Vamos lá Não estou a ver Não estou a ver Ah 4-1 Foda-se Ai mano esta merda é tão chata bro Drain switches 1,2,3 Unlock Override counter initiated 25 seconds remaining Para o que? Ora isto era o que? 4-1-3-1 4-3-7-1 Era o que mano? Já não me lembro Ah tem que ser que eu ouvi live 4-3-2-1 4-3-2-1 Manual override expired Sequence reset Don't give up case Ah tem aqui outra Drain switch locked Ok Já encontramos duas drains Certo? Ah ali deve estar outra Drain switch locked Não mas o 4-1-3-7 é outra cena Esperem lá Já percebi A gente tem que depois saltar para ali Já percebi Drain switches 1,2,3 Unlocked Este é um deles Passo Pronto já desativemos a drain Você lembrou da testes? Na bathysphere Depois de nos tratando com o criador e tentando nos moldar para a perfeição de Cedro Eles planearam de destruir as paredes de mente e corpo Vamos lá Ai diabém, foda-se Ai diabém, o que é isto? O que é que ele está? 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 Mano, eu já não tenho ammo em nenhuma bro. Por favor evacue a faculdade em uma forma ordentosa. A sua cooperação é apreciada. Já não tenho ammo em nenhuma bro. Mano isto está bué damarado esta missão. Por que eu não estou a perceber isto. Acho bué pardo. Não me deixe entrar em nenhuma delas. É bué da estranha. Não me deixe entrar em nenhum lugar. Ah deve ser aqui até. Estou ali zoom mesmo. Estou a ver ali um. Acho que Springer já mencionou isto. Mas estamos nos movimentos para uma observação de 24 horas. As restrições podem ser necessárias em vezes. É que agora nem sequer tem. Mano que cena maradona bro. Tipo vou-vos dizer. Eles documentaram a construção do Cradle aqui. Eles levavam seus reportes ao Diretor. Agora é a parte de nós. Talvez ele nos dê o seu cartão em volta. Tivemos o primeiro reporte. Eles estavam todos complicitos. Mas já tenho um arma refil já. Já não é mau. Administração. Um dos homens de tecnologias e aplicações. Bem-vindo. Um outro reporte. Comopilios. Total? Não pelo ? Não pelo ? Seguramente? Mano isto é tão f***ed up Mano isto é tão f***ed up bro É mesmo f***ed up isto Good job Maradíssimo Quando se olha para eles Faltam um Há mais um report que eu não encontro Alguém tem que reportar na sala de descanso É o último report F***ed up F***ed up F***ed up F***ed up F***ed up Mano isto é tão f***ed up Isto é tão f***ed up Isto é tão f***ed up Isto é muito f***ed up Mano isto para mim já é jogo de terror o suficiente Último report Não claro Estava sendo esperando Ah F***ed up Eu sabia que você não podia confiar em mim Ele tem que manter Não deixe ele sair Mas um Feito Um E um 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 Seja E um Um E um Um Ele mata isto mesmo Não percebo É que ele não leva damage Música Oh, shit. Oh, man, for fuck's sake, bro. 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 Oh, man, for fuck's sake. I regret to inform you of this, but funding was pulled from the cradle program last night. Don't worry, we're going to make sure you get the support you need. Oh, man, for fuck's sake, bro. Oh, man, for fuck's sake, bro. Track it down, case. It has the key part we need. Oh, man, for fuck's sake, bro. Oh, man. Oh, man, for fuck's sake, bro. It's hiding again. Oh, man, for fuck's sake, bro. Oh, man, for fuck's sake, bro. Oh, man, for fuck's sake, bro. Oh, man, for fuck's sake. Oh, man. 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 Não, não, não. Porra! Porra! Meu Deus do céu, mano! Este pão é o é bom! Eles tentaram tão difícil para prever o caso, mas os efeitos não podiam ser stoppados. Como sabemos, nós fomos os primeiros e último voluntários. Então os seus fundadores podem ser propostos em uma arma biológica. De nada! Que cinema era! Tá... . . . Boa, cara! A ver se havia mais cenas aqui Depois do incidência aqui, Livingston desciou o programa de caixão Isso tudo foi para a campanha da espécie Livingston não é confortável com os seus movimentos Depois, nós fomos reabilitados E agora, vamos atingir Lembre seu treinamento, Case 1. Você nunca pode falar sobre o Programa do Cradle, ou do Pantheon División. Nunca. Fazer isso não pode acontecer. Não há consequências. Não há consequências. Vamos lá. Vamos lá. Stop it! Case. 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 What's wrong with Case? Case. 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 Well done, CJ! Hold on down. And there's no good Mano, preciso de balas Como é que eu sem balas vou fazer alguma coisa Ah, ok Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É o tempo mais rápido? Mais rápido, sim. E mais agressivo, como pedido. Maravilha. É o teu amigo? Harold? Você está morto agora? Aparentemente assim. É o meu amigo. Ainda há alguns momentos. Eu disse que não! Oh shit! Oh shit! Não, não é agora há zombies. Tipo, na história do covo. Não é agora há zombies. Claro que são um povo de covo de zombies. Estou a dizer. É estranho os zombies estarem na pelote. É bom ver você. Eu imagino que o bêndo que você está em, ainda está levando uma dor. E você sabe. Não precisa saber que amigo você é uma grande b****. Pelo menos você esqueceu a colapso da casa ontem. Pelo menos na água. Eu não sei sobre você, mas eu posso começar a dormir fora. Não. 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 Eu não quero queira, Marshal. É muito louco. O que? O que? O que? O que? É perto do final do vídeo. Escute. Ok. Escute. Eu fui capaz de isolar Gusev's audio, neste momento, no fundo. Agora. Estou esperando por B-24. A wire from Fucina. B-24. A wire from Fucina. Quem é Fucina? Eu não sei. Não quem. O que? Fucina é o casinador da Tazi. Só os Lutatsis e seus companheiros usam esse alias. Adler suspeitou que uma facção de Avalon estava conectada com o Pantheon. Agora nós sabemos. Não ruim. O que com o B-24? Eu tenho feito um trabalho para os Lutatsis, regrettable, ainda profitable. Bom. Eu tenho um contato que pode ser capaz de dar luz, não é isso? Não, mas é cobre. Eu tenho você também. Temos um plano. Mano, este jogo... WTF? Bem. Casino. Eu não adorei a cena dos domins de um momento vivo, porque eu acho que coloquei um bocado... o STREC de caixa de caixa de caixa de caixa. Aquele porto é um produto dentro do Casino Lutatsis. Por causa do éter perdido no disco. Eu acho que o Pantheon está fundando as suas pesquisas e saindo dinheiro do casino. Ok. O que é lá dentro da caixa... o meu dinheiro diz que nos referindo a Gusev. É a esperança! Então vamos abrir a caixa de caixa. Agora é um assalto Ok, esta parte parece mais gira E aí está eu Marshal Ai vamos jogar com o Marshal Eu acho que vou chamar de noite Mas, por que? Tchau, senhora Você parece como alguém que aprecia o luxo e a finesse E um pedaço Ok É hora de jogar um assalto, Marshal Tem que ganhar esse barco alto alto A única maneira de ter acesso à loja E o loja alto alto tem o que precisaremos depois Ok Ok, vamos jogar poker Estou nas max settings, sim Tá, esta última missão fiquei um bocado tipo Ok Com o vencedor recebendo a barca alto alto Ok Ok Estou esperando-se Uau, esta transição Tiago, obrigado pelos oito meses, mano Tem que ver aí, mano, Smifred Obrigadíssimo Obrigado, mano Obrigadíssimo, pá Muito obrigado Obrigado, mano Ah, isto está sempre a mudar Agora o case está caindo, mano Você conhece o score Você tem que tap todas as três junções boxes Para dar a me a full vista Com o vencedor 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 Câmbula de câncer Fim Câmbula de câncer Fim 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 A Fim Fim Pronto, claro que eles têm que os apanhar, não é, primeiro. Ah, vamos nós para o póker, agora é aqui. Eu tenho uma câmera atrás daquele cara, é hora de virar a sua sorte. Estamos aqui para falar ou para jogar cartas? Bet. Qual? Nosso amoroso americano não sabe quando tomar um bão, não é? Vê-se mal isto. Bet. Hum, eu não consigo ver as cartas. Fale-se um pouco. O Sr. Marshall aprendeu a graça e a humildade, mas não a aritmética. Ele tem 9 e 10 de clube. Não há nada. Raze. Ok. Raze. 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 Deve eu praticar? Merci, Marcella. Ele está brincando, mas ainda não tem nada. Senhor e Bado, cheque. Raze. Senhor e Marshall, bet. Você tem esse, m****. Raze. Foda-se. 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 Por favor, deixe-me ajudar. O que você está fazendo? Foda-se. 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 É uma distração. Eu vou pegar o cartão e me enviará-lo para o Félix. Félix, você está em posicionado? Claro. Desculpe, senhora. Você precisa... Uma dessas? Congratulado. Come right in. Ele está dentro. Marshal, head para a sua esquerda. Você pode ir para a sua esquerda na sua esquerda, perto da sua esquerda. Félix, você está quase chegando. Ei, algo está acontecendo. Espera, não. Eu preciso de você para a área. Você não pode acelerar essas ruas. Senhora, stop. Senhora, por favor. A sua cooperação é muito apreciada. Por favor, a máquina está funcionando. Você não pode acelerar. Não. Volte aqui. Finalmente. O que parece ser o problema? Ah, este gajo. Ah, sim. Agora você está aqui. Eu fiz um manejamento que essas máquinas parecem particularmente temperamentais. Como eu te disse, o problema não são as máquinas. Eu preciso de resetar o celular. Fá-lo. Ei, cara. Essa mulher precisa de um barco para os carros ganhados. Senhora, eu estou desculpado. Ou, talvez, um barco para os carros de campus. Ou, um barco para os carros de Dallas. Por favor, compreendam-me. Houve um problema técnico que estamos trabalhando. Agora vamos para a sala de reserva e resetar o celular. Mano, esta missão está incrível. Faz-me lembrar aquele filme, sabe? Eu vou voltar ao setor. Depois de resetar as máquinas, eu vou mudar para a próxima fase. Faz-me lembrar aquele filme dos mágicos, sabe? Faz-me lembrar aquele filme. Faz-me lembrar aquele filme. Faz-me lembrar aquele filme, Felix. Obrigado. Agora, eu vou programar esse contato. Depois disso, nós temos acesso ao armário e elevador. Usa o padrão, Felix. Ok. Uh, espera lá. Eles enganaram-se. O 1. Portanto, isto é do S250. Ok. 0, 5, 2. Como é que era? É, este gajo também é ele. Eu conheço que você ainda tinha ele em você. Por favor. Vamos. Reportos. Ah, não está bem. ok, está bem. Mestras de ilusão é... O computador que eu preciso está nessa sala, posso usá-lo para reprogramar o cardíaco. Situação? Tudo tranquilo. Entendido. Estão... Pim na boca! Dando o cardíaco, armário e elevador de acesso. Ui, ok. 6, C. C, 5, O, 4, P, 2. Copy. 6, C, 7, A, 9, R, 8, D. Onde está o cardíaco? Próximo. Próximo. Próximo ponto de rendezvous. Eu vou estar lá. Alarm está escondido. Bom, que todos estão dormidos. Bom trabalho, Félix. Pegue o carro para o set, e vamos um passo mais perto da caixão. Uma vez que temos essa distração, o caso pode fazer o seu movimento. Volta no chão do casimó. Como a bebida parece agora? Muito bem. Vamos para a barra, então. Meu Deus. Bem, está engraçado isto. Que cara é esta? Que cara? Que cara? Que cara? Que cara é essa? Seve, chegamos ao elevador à borda do bordo. Send ela para mim e Félix. Seve. Aggiornamento... Aria e segurança. Confirma. Capo, chiudo. Alcântico não vai. Tchau, tchau. Tchau. Ma dov'è? È da queste parti. Vamos agora dar-lhe um tiro. Acho que ainda havia um guarda que eu não andei abaixo. Ok. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Isto é para pôr ali. Ok. Mais uma. XM4. Eu gosto de XM4. Tchau. All packed up. Leaving now. Copy that. See you in a sec. Ah, olha aí eles, bro. Hey, Dwinkldoss. We got a situation down here. I'm quite aware. Pimba. Hey, I'm Felix. Let's now keep case waiting. Sev, C4. Isto está muito bom. 90%. Não estou nada, bro. O jogo ainda tem mais não sei quantas missões. Ok. E agora? Bem. Como é que é Thor? Desculpa, mas nem te respondi, bro. Time for the great finale. Safe. Did it work? Lawlessly. If you kindly locate the panel. As minhas armas. It's appreciated. We're about to have company. Get out here and grab yourself a gun, Sam. Hmm. Pode ser, está bom. Tenho a ver. tá bom. Certo. Clássico. Eu esqueço-me de atirar as granadas de volta, man. É estúpido. Não me lembro é que eles me pudessem atirar as granadas para aqui. Obrigado. Eu gostaria de agradecer. Peguei-se e peguei-se uma arma, Sam. É hora de ir, acolá-los! O que está acontecendo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai Jan, já. O que é isso? A gente vai passar tudo dentro da caixa, do meio da arquivo da casera. Ok, pronto. Pronto, vamos ficar aqui malta. Isto parece um tipo last mission type shit. Diga-me? Marshal, ele está desaparecido. Elaborate. O laborio está vazio, porque o corso fugiu. Não está ainda. Um cientista ainda estava dentro com uma canister de uma caixa. Como o que nós pegamos no palácio. E? Nós tivemos uma conversa estimulada. Estimulada. É um frame-up. As atividades vão chegar direto ao Saddam Hussein. Ok. Giu. Isto é a missão de descobrir que o Saddam afinal não tem armas químicas. Não me pujo. Eu não consigo. Porque no Hub só dá para pôr-se em inglês. Você foi impressionante hoje. Finalmente. A legendário Felix Newman está em acción. Sim. 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 Ainda temos de experimentar um multiplayer como deve ser. Pronto. A última missão deve ser uma destas. Provavelmente. É esta. Ground Control. Ground Control. Portanto. Vamos ficar aqui. Amigos. Ground Control. Pronto. Vamos ficar aqui. Quantas missões é que nós já fizemos? Ora bem. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ah não. Porra. Isto são muito mais. Não. Isto não pode ser. Não. Vou. Vou. Vou jogar um multiplayer. Não é hoje. Bem. Está bem. Vamos ficar aqui. Depois logo vemos. O que é que falta. Está bem malta. Olhem. Obrigadinho. Foi muito fixe. Gostei muito.